Bom dia! O programa Band Vai Até Você está começando e o Dia das Mães já está quase chegando, por isso nós preparamos um programa especial para todas as mães paranaenses. Eu fui até o Woods Bar bater um papo com a dupla mais apaixonada do Brasil, que passou por Curitiba nessa semana. Fui também curtir o desfile Outono e Inverno, lindo que a Urban Man e mais duas grandes parceiras prepararam para a gente. Tudo isso e ainda mais daqui a pouquinho. Mas agora, se você quer agradar a mamãe amanhã, mas ainda não teve uma boa ideia, o programa Band Vai Até Você vai te ajudar. Vamos ensinar uma receita fácil, fácil, mas muito especial para você tirar sua mãe da cozinha. Corre para pegar o papel e a caneta. A gente preparou uma surpresa para você e eu vim encontrar a dupla mais apaixonada do Brasil. Vem comigo, vamos lá bater um papo com eles, vem cá. O Grupo Woods hoje com as casas do Woods e a AWS Brasil, nós estamos hoje operando e gerenciando 12 casas no Brasil, com mais 4 casas em construção. Inauguram algumas casas agora, já no próximo mês, Porto Alegre, Belo Horizonte. E a gente tem hoje essa casa como padrão. Construímos lá do zero, demos esse presente para Curitiba, fizemos uma casa muito boa para 1.300 pessoas, uma casa confortável. E está dando um belo resultado. O pessoal está gostando, o público está gostando, os clientes estão gostando, saindo satisfeitos. E hoje o Woods está recebendo uma dupla muito especial, né, Bob? E parece que é a primeira vez que eles se apresentam aqui, que eles fazem um show aqui na casa. É, na casa do Woods Curitiba é a primeira vez. Já tocaram no Woods Foz do Iguaçu e hoje eles fazem o primeiro show na casa do Woods Curitiba. A dupla vem fazer um show bacana, um show novo, estão lançando material novo, DVD novo. E esperamos que o público goste, aliás, tenho certeza que vão gostar. É, nós estamos falando da dupla mais apaixonada do Brasil. Daqui a pouquinho você vai acompanhar tudo o que vai acontecer aqui nesse show maravilhoso. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha muito interessante que o grupo Woods realiza em parceria com o Seja, né? Instituto Seja. Essa noite pode ser perfeita e só depende de você. Por quê? Porque você pode beber, você pode se divertir, mas você tem que ter consciência e, sobretudo, respeito, porque a sua liberdade termina quando começa a do seu semelhante, a de outras pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa campanha pra nós. A parceria com o Instituto Seja começou no final do ano passado com a ideia de buscar fazer o bem ao próximo, trabalhar com o Instituto Seja, com pessoas sérias que têm feito boas campanhas sociais dentro da cidade de Curitiba. A gente trabalha com diversão, com alegria, entretenimento, e nós queremos sempre que o nosso público volte, e volte feliz, e volte contente, e volte seguro, pras suas casas e novamente no Woods. Hoje o Woods disponibiliza uma parceria com umas cooperativas de táxi, tem táxi na porta da casa o tempo inteiro. Então o cliente tá sempre bem guarnecido de táxis na porta. Então ó, tá aí a mensagem do Borba, se você mistura bebida e direção, é provável que a sua noite não termine legal. Então ó, vá de táxi ou vá de carona. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento, você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar inveja a um amor assim, eu vou cuidar de você. Meus caros telespectadores, eu estou aqui com a dupla mais apaixonada do Brasil. Eu estou falando de Maria Cecília e Rodolfo. Essa semana eles que completaram cinco anos de carreira. Tudo bem, Rodolfo? Tudo jóia, Marcão. Tudo bem. Completando aí, como você falou, cinco anos, né? Do primeiro CD gravado. Cinco anos muito bem vividos, graças a Deus. Maria Cecília, qual a emoção de olhar pra trás e lembrar daquela noite, lá no Clube Estoril, lá em Campo Grande, quando vocês gravaram o primeiro CD ao vivo de vocês? Fala um pouquinho pra nós. Ah, eu acho que é, como o Rodolfo disse, é uma carreira muito feliz, assim, muito gratificante. Acho que cinco anos de carreira é muito pouco tempo, né, pra se falar numa carreira, assim. Eu acho que é, somos uns bebês ainda, começando. Mas, graças a Deus, já tem muita história pra contar. Três DVDs gravados. Chega agora, finalzinho de maio, chega nas lojas. Sexta-feira, chega na pré-venda da Som Livre. Então, acho que três DVDs em cinco anos, eu acho que é muita coisa, muita história que a gente tem pra contar. Eu acho que se desse, a gente poderia fazer um livro, viu? A carreira internacional de vocês. Conta um pouquinho. Pô, Marcão, a gente teve essa oportunidade única, né, fizemos show nos Estados Unidos e Portugal. Mas foi, assim, uma coisa que a gente nunca imaginou, nem ir pra lá passear, sei lá, conhecer os Estados Unidos. E já fomos pra cantar, pra mostrar o nosso trabalho. Fomos em cidades, fizemos três shows nos Estados Unidos e dois em Portugal. Mas, nos Estados Unidos, cidades que tinham uma colônia brasileira muito grande. 90% do público eram brasileiros, mas que conheciam as músicas, que cantaram o show inteiro. E acho que, assim, a música atravessa barreiras. A música chega muito antes do dono dela, né, do dono da música. Às vezes, o dono nem chega. A música de maior sucesso de vocês, inclusive, foi tema da novela Paraíso. Você lembra disso, né? Lembro, lembro. Você vai cantar você de volta pra nós hoje? Com certeza, com certeza. Essa música faz parte da nossa história. E eu acho que ela nunca vai sair do nosso repertório. A gente sempre compara ela com o Zezé de Camargo e o Luciano, com a El Amor. Eu acho que nunca vai sair do show dele. Como a Você de Volta nunca vai sair do nosso. Nesse DVD novo que a gente gravou em Campo Grande, como a gente estava voltando na nossa terra, onde tudo começou, a gente fez a abertura com ela. E já começou lá em cima, sabe, o DVD. Ela representa a nossa história. Tudo que a gente conquistou começou com ela. Então, eu queria que vocês deixassem para os telespectadores aqui da Band Curitiba uma mensagem especial para o Dia das Mães. Começando por você. Claro. A todas as mamães. Feliz Dia das Mães. Que estejam ao lado de seus filhos. O espelho da nossa vida são as nossas mães. Então, obrigada, mãe, por tudo. Amo vocês. Espero que seus filhos lhe dêem muito presente. Porque eu acho que é isso que é a nossa missão na vida, né? Poder dar uma vida melhor para os nossos pais. Poder dar tudo de bom para os nossos pais. É isso. Um beijão. Vou pegar ainda o finzinho do dia, né? Do Dia das Mães com a minha mãe. Mas a todos que estão assistindo a Band Curitiba, do Paraná, esse estado que a gente ama de paixão. Um beijo para as mães. Parabéns pelo dia de vocês. Comemorem muito com os filhos de vocês. E muito obrigado por tudo. Vocês de Curitiba, do Paraná, por tudo que fizeram por Maricílio e Rodolfo. Tá bom? Beijão. Valeu. Então, agora, para encerrar essa entrevista, eu quero desejar um baita show para você. E um excelente show para você. Olho na tela. Olho na Band. E quando o seu olhar me paralisa se ver com as palavras e assisto você me invadir, você me invadir. Vai, 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 vai. E eu suspiro e todo o meu corpo se abala. Os olhos não quis, eu não perco a vara. Toda a sua corra em mim e me perdo. Quase vivo louca e tenho medo só de pensar. Tendo em desespero só de pensar. Tendo em desespero só de pensar.